Primeiramente, boa tarde, eu sou a Camila, eu faço parte da monitoria dessa sessão. Eu gostaria de dar boas-vindas aos participantes e especialmente agradecer o professor pela sua disponibilidade de aceitar o nosso convite. A nossa oficina está sendo gravada e caso alguém, no caso só tem o Josafé aqui, então caso você se opor que o material seja divulgado, eu peço que por favor você fale antes de começar a sua apresentação, porque daí a gente edita e não disponibiliza. E todas as apresentações que forem disponibilizadas, elas vão estar no YouTube e em relação aos certificados, 30 dias após o evento a gente vai estar enviando o certificado para quem apresentou. Eu estou fazendo esse controle. Então eu passo a palavra ao professor se ele quiser falar alguma coisa e a gente pode começar. Obrigada. Bem, nós estamos então aí já na reta final desse congresso, que eu acho que foi bastante interessante, bastante produtivo, né, as mesas de debates aqui, de uma forma muito especial, né, pelo menos as que eu consegui participar brevemente. todas elas muito, 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 muito ricas, né, em criar também contatos, criar redes aí de compartilhamento de pesquisa, eu acho que isso é muito, muito válido, muito interessante. Tivemos aí agora nessa manhã uma atividade bastante interessante também, né, né, então eu acho que esse congresso, de uma forma geral, ele nos motiva de novo, né, é um ano bastante difícil, né, no ano bastante difícil, né, a gente ainda passa, enquanto a gente ainda tem todos esses desafios que nos aparecem da pandemia e também os que não são da pandemia, né, os desafios do ensino, né, os desafios dessa atividade que é tão, é tão complicada muitas vezes, né, nos dias de hoje, mas também que é tão desafiadora e tão tão construtiva, né, tão construtiva, né, para todos nós, né. Bem, nós temos, então, essa situação, né, de que nós, segundo a previsão aqui do, do nosso, do nosso, da nossa mesa aqui da sessão, é, que se intitula Recursos Didáticos Específicos para o Ensino de Filosofia, Experimentos e Inovações, mais, ênfase em literatura, teatro e artes em geral, seria mais ou menos o enfoque dessa, dessa mesa, né, dessa sessão. Eu consto aqui como, como organizador, como organizador, não, como coordenador da mesa, e eu faço parte do, do, do colegiado aqui da UFT Federal do Tocantins, do núcleo da UFT, do Prof. Filo, né. Queria dar as boas-vindas a todos, né, vocês aqui, é, boas-vindas especial para a Camila, que nos acessora aqui nessa, nessa parte da técnica, que é muito importante, e também desejar boas-vindas ao, ao Josafá, é, Josafá de Silva, da Universidade Federal do Pernambuco, que, por enquanto, dos que vão apresentar, é, é, é o, é o único que está aqui conosco na sala, né, é, também desejar boas-vindas aos que estão assistindo, né, essa mesa, e, é, colocar, então, à disposição, no momento que o, que o, que o Josafá estiver, já com o material organizado, sei que pegamos ele um pouco de surpresa, porque a sua apresentação seria a terceira apresentação dessa tarde, né, então, no momento em que você estiver tranquilo, estiver com o seu material organizado, você nos informe e você pode, você pode começar a sua apresentação, ok? Obrigado. 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 Nós temos, é, como praxe aqui, né, nas, nas, nas mesas, nós temos como praxe, é, fazer uma, é, fazer uma, uma apresentação de até 20 minutos e depois, é, seriam 10 minutos de, de, de questionamentos, perguntas, enfim, comentários, é, como as pessoas que estão participando, que quiserem reagir, né, essa, essa apresentação, né, é, claro que, não havendo aqui, é, faltando algumas, algumas pessoas que vão apresentar, a gente até pode ampliar um pouquinho esse, 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 esse prazo eventualmente, mas, agora, no começo, talvez a gente vai ter que seguir realmente o protocolo, porque se as pessoas aparecerem depois, a gente precisa garantir também a elas o, o espaço para isso, né. É, não sei se alguém levantou a mão aqui por, por, quer falar alguma coisa? Eu, por favor, é, Laerte, minha. Sim. Alô? É, é só pra confirmar, eu pertenço a essa, essa, não? Eu estou perguntando se eu pertenço a... Não, o seu nome não está na lista de apresentadores dessa sessão. É Laerte, Laerte, Stefano e Aguiar, né? Sim. Não, você não consta que nessa, 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 nessa sessão, não. Ok, obrigado. Valeu. Também não, Sandro, também não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a lista de, de apresentações, enquanto o Josafá se organiza para fazer a sua apresentação. Então, é só pra... Pra... A sessão do Laerte eu localizei, posso mandar aqui no chat. Ah, pode ser. Se você conseguir informar o Sandro também. É, o Sandro eu vou procurar, mas o Laerte eu localizei. Eu já localizei, só um segundo. Tá bom, eu agradeço. Então, nós, se nós, sim, se nós tivermos, então, tudo ok, o Josafá nos deu ok aqui. É, o Josafá de Assis Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, vai fazer, então, a sua apresentação, análise das questões de filosofia política no Enem, através dos livros didáticos de filosofia do PNLD 2012, uma proposta de intervenção pedagógica. Josafá, você tem, então, 20 minutos para fazer a sua apresentação, né, a sua apresentação inicial, e depois nós seguimos com o debate. Valeu? Muito obrigado. Ok, professor. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, né? Então, eu, a princípio, eu gostaria de dizer que eu estaria um pouco mais confortável se isso não fosse compartilhado, né, como foi solicitado pela Camila para a gente falar, porque eu tenho outro projeto com relação a esse trabalho, e aí poderia ser que aconteça algum impasse aí. Eu vou compartilhar aqui, né? Eu sou o Sandro, sou o egresso do Prof. Filo do Campus da UFMT, aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Eu concluí o mestrado com a defesa da dissertação no dia 10 de setembro, o último agora. Deixa eu, eu vou, eu só peço permissão para deixar a câmera ligada, porque aqui no interior do interior de Mato Grosso, a internet também não tem um sinal muito, muito bom, né? Ontem eu não consegui apresentar por causa de conexão. Então, assim, para não correr o risco novamente hoje, mas depois eu abro para vocês me conhecerem. Melhor, deixa eu abrir agora antes de apresentar para que vocês possam me ver e saber que não é nem um doido varrido, né, que está falando com vocês nesse momento. Deixa eu aprender a compartilhar. A gente é professor, mas nunca lembra desses negócios como que compartilha, né? Deixa eu ver. Não deu certo. Está no PowerPoint a apresentação? Está, agora eu... Aparece agora? Sim, agora sim. Sim. Então, está... Fechou a apresentação. Oi? A apresentação fechou. Vai clicar de novo. Ah, eu... Cliquei no botão errado. Tudo certo. E aí, para clicar em ocultar, eu cliquei em interromper. Qualquer problema, vocês de conexão, vocês avisem, porque quando a gente compartilha, some todo mundo da tela para mim, tá bom? Tudo certo. Ok. Eu acho que agora está ok. A minha pesquisa, ela é uma... Muito mais uma sistematização de um processo de ensino-aprendizagem realizada com estudantes do ensino médio. Desde o momento em que eu comecei a lecionar filosofia na educação básica, eu já desenvolvi algumas práticas voltadas nesse sentido, né? De trabalhar a parte lúdica com os estudantes, fossem filmes, curta-metragens, enfim, documentários. E agora, para o mestrado, eu levei como pesquisa a aplicação ou a aplicabilidade da série The Walking Dead como um recurso pedagógico. Então, o título da minha dissertação é a formação ética no ensino de filosofia no ensino médio, né? A análise teórico-didática da série televisiva, né? A respeito, né? Da série The Walking Dead. Houve uma pequena alteração no título, né? Depois da minha qualificação, a banca me sugeriu, e eu, assim, prontamente, juntamente com o meu orientador, a gente aceitou a indicação de que o subtítulo, né? A análise teórico-didática seria mais interessante para a pesquisa. No primeiro momento, estava uma análise teórico-metodológica, né? E acabei que, ao final da pesquisa, desenvolvendo algo mais voltado para a didática do que em menos metodológica. Então, ficou a análise teórico-didática da série televisiva The Walking Dead. O título da apresentação é o ensino da ética com a série The Walking Dead. Como eu falei no início, é uma sistematização da dissertação, de uma prática pedagógica, e dentro da dissertação eu trago para essa apresentação um recorte, que eu quero apresentar para vocês, mais a parte prática, que é a unidade didática, que foi elaborada a partir da análise da série, junto com a teoria filosófica. A base da proposta didática, ela parte daquilo que já foi pensado enquanto proposta, enquanto metodologia, do professor Silvio Galo, que contempla os quatro passos, né? Que estão aparecendo para vocês. A sensibilização, a problematização, a investigação e a conceituação. Então, a base da proposta que eu desenvolvo, de ensino da filosofia, para pensar questões éticas, elas estão nessa, embasadas na proposta que o Silvio Galo já desenvolveu. Só um minutinho, eu não sei se você está mudando os slides, mas para a gente ainda está na capa da apresentação. Deixa eu voltar. E agora? Agora sim. Está nas slides possibilidades. Eu não posso deixar a tela cheia, então, porque ele não muda para vocês. Então, vamos lá. As possibilidades de aplicação da proposta didática, eu pensei ela num formato bastante flexível. Primeiro, porque ela foi pensada, como eu já disse, a partir de uma vivência docente, de uma experiência de trabalho em sala de aula com alunos da educação básica, no ensino regular. E ela é flexível, porque ela foi ganhando contornos já para o final da pesquisa e da elaboração da própria proposta didática, como uma forma de atender a esse novo formato de educação proposto a partir da reforma do ensino médio e também da homologação da base nacional como curricular. O segundo capítulo da minha dissertação é uma crítica a esse novo formato de ensino, de educação, de base comum e é apresentado a partir da legislação, tanto nos PCNs, nos DCNs, na própria BNCC. Então, eu faço no segundo capítulo uma crítica a esse formato de educação, faço uma proposta de ensino para, no quarto capítulo, apresentar a proposta em si. Não é que, apresentando agora, pode ficar a ideia de que há uma... Talvez não seja esse o termo, mas eu vou usá-lo, uma conivência com esse novo formato ou uma aceitação absoluta. Mas, ao contrário, é uma forma de a gente pensar a permanência, a resistência da filosofia dentro da educação básica, dentro desse novo modelo de educação que vem sendo imposto para a gente. Há uma flexibilidade de aplicação dentro dos chamados projetos de vida que são contemplados na base e também nas disciplinas chamadas eletivas, que estão dentro dos itinerários formativos. Só para dizer em relação a isso, aqui na escola onde eu trabalho, esse ano e no próximo, eu estou como diretor escolar. Mas, na minha atribuição de aulas antes da função, eu atribuí para o próximo ano as aulas de filosofia e também as disciplinas eletivas da área de ciências humanas e sociais aplicadas, que também é uma possibilidade de colocar a filosofia nesses campos em que esse novo formato está nos forçando a aceitar ou a conviver com ele. Então, o que agora apresentamos é uma tentativa de conciliar esse novo formato de ensino e, ao mesmo tempo, assegurar a presença, resistência e permanência da filosofia na educação básica. Essa proposta, pela flexibilidade já citada, pode se configurar como material para a formação dos estudantes nos projetos de vida e no desenvolvimento de competências, porque, do meu ponto de vista, as competências e as habilidades são o eixo que fazem girar essa nova proposta da BNCC com uma pegada muito marcante voltada para o mercado, o mercado de trabalho. E aí seria uma outra discussão para a gente pensar também num outro momento. Um exemplo disso é a competência geral da educação básica de número 6. Eu não vou ler a competência toda, mas só vou fazer a referência. A competência geral de número 6, da educação básica, ela é praticamente a mesma, a mesma competência de número 6 da área de ciências humanas. Ela só muda a introdução. A competência 6 diz participar pessoal e coletivamente do debate público de forma consciente e qualificada respeitando diferentes posições com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida, como liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Num texto da BNCC, o exercício da cidadania me parece que é o eixo onde a ética entra como o pensamento filosófico mais explícito, ou é um exercício da cidadania voltado para a ética, ou vice-versa, que é aliado ao projeto de vida como está apresentado aqui na própria competência número 6 das ciências humanas. já entrando na parte da proposta do Silvio Galo nos quatro passos da metodologia, eu faço uma apresentação de todos os passos que foram por ele desenvolvido e vou inserindo aquilo que é possível trabalhar a partir da proposta que eu estou apresentando para vocês. Então, na sensibilização é o momento em que os alunos irão tomar contato com o tema da aula mediado pelo visual, que é a série, ou seja, assistir a um episódio ou a recortes da série The Walking Dead. Ou seja, o uso da narrativa seriada como elemento sensibilizador para a construção conceitual que se espera seja possível ao final do percurso metodológico. Eu coloco aqui, espera que seja possível, porque não necessariamente pode ser que aconteça lá na conclusão da proposta que o aluno, que o estudante tenha condições de criar um conceito. Mas a gente faz todo o percurso com eles, esperando que, ao final, ele tenha condições. mas se não tiver condições, também não tem problema nenhum. A gente vai vendo isso um pouco mais. Atenção aos tempos, eu faço alguns alertas também, porque, no primeiro momento, eu havia pensado a proposta didática para que ela fosse desenvolvida com os estudantes em quatro aulas de 60 minutos. Porém, com a um refazendo-se uma revisão dos passos de todo o processo, cheguei à conclusão de que somente quatro aulas seria inviável para que a gente conseguisse alcançar minimamente todos os estudantes. a proposta, como eu já coloquei, ela é flexível. Cada passo, cada momento da proposta, ela pode ser estendida, como ela pode ser contraída também, dependendo das realidades nas quais ela for utilizada. A primeira aula, portanto, não precisa necessariamente adentrar o tema da sensibilização. Pode ser uma aula, por exemplo, introdutória à ética. Pode ser feita tanto presencial, pensando já nesse formato em que a gente vem de 2020, 2021, e agora a nova base, ela força a gente a ir para esse semipresencial. Então, a gente pode usar esse contexto das tecnologias para fazer esse momento. Ele não precisa necessariamente ser presencial, mas, assim, a gente preza para que o presencial prevaleça. Aqui eu coloco uma imagem, porque é algo que pode ser também utilizada nesse primeiro momento de sensibilização dos estudantes, por mais que eles terão contato mais à frente com a série, em filme e tal. Mas a gente pode utilizar de elementos também para fazer a leitura da fotografia desse elemento e pode ser algo que ajude ao estudante no percurso de construção conceitual também. Nesse primeiro momento também, eu apresento dentro da proposta uma justificativa do porquê escolher esse episódio. no caso, na dissertação eu escolhi um episódio, o segundo episódio da primeira temporada, que, traduzindo para a nossa língua tupi-guarani, é o Entranhas. Eu faço a justificativa do porquê do episódio, que se dá pelo fato de abordar questões éticas importantes e por considerarmos um ponto de partida para o ensino de filosofia, ensino da ética de acordo com a proposta do ensino médio. Então, são passos que eu vou desenvolvendo dentro da proposta. Primeiro, inicia a sensibilização, depois, uma justificativa da escolha do episódio. O episódio se chama Entranhas por causa dessa cena, onde a gente tem dois personagens da série, que são os protagonistas principalmente da primeira temporada. No centro, a gente tem a figura do zumbi ou do Walker, ou seja, do moito que está caminhando e os dois personagens que ainda são humanos, que não perderam a humanidade, eles estão caminhando entre os zumbis, mas eles estão refletos, ou seja, cobertos de entranhas. Há uma parte no episódio anterior essa cena em que eles destroçam dois zumbis para que eles possam se disfarçar entre a manada por causa do cheiro. Então, as entranhas servem para os humanos ainda como disfarce aqui nesse momento. Eu faço também um recorte das cenas destacando as falas dos personagens envolvendo questões éticas. Então, eu pego, por exemplo, aqui, no minuto oito, no segundo quarenta e três, até o minuto número nove, eu faço o relato das falas, o que acontece e como que ela se dá para que isso também possa servir de base tanto para o professor que estiver utilizando o material quanto para o aluno e também usar esse material dentro do seu processo de ensino e aprendizagem. Essa imagem, ela ficou bastante estranha porque foi, assim, foi difícil encontrar devido aos direitos autorais, a rede acaba tirando muitas imagens, né? Mas no centro aqui, se vocês, se não dá para conseguir, não conseguem ver, vou tentar descrever. ao centro dessa parte mais branca é um tanque de guerra e sobre ele tem vários zumbis, né? É um cenário de guerra realmente, né? Dentro deles está esse moço, aqui para mim, à minha direita, é o Sem Boné. Ele está lá dentro e os zumbis estão sobre o tanque. E a partir dali, ele vai ser salvo pelo outro que está de boné, via rádio, uma cena bastante interessante porque ele está prestes a puxar o gatilho do revólver. E apresento também os objetivos da proposta, tanto o objetivo geral quanto um objetivo específico. Eu trouxe apenas um, mas quem utilizar pode pensar nos outros objetivos que são traçados também dentro da proposta. Aqui já, especificamente, dentro dos conteúdos, fazendo aquela apresentação bem próxima ao plano de aula que nós, professores, estamos acostumados a desenvolver diariamente com os estudantes, já voltando para a questão de aplicação de conteúdo, a sensibilização, o que é, como acontece, como que essa aula vai se dar. Toda aula, o aluno tem uma ficha de leitura analítica, onde ele vai preencher a partir de elementos que vão surgindo, por exemplo, dentro da sensibilização, depois eu vou mostrar para vocês um modelo de ficha de leitura, esse material, as fichas de leitura vão acompanhar o estudante até o final da aplicação da proposta para que ele possa ir revisando o material que ele foi construindo e ajudá-lo no processo de criação conceitual também. A problematização é o segundo passo. Eu peço só que você se apresse um pouco, tem três minutos ainda até fechar os 20, tá? Tá, então, assim, tem bastante coisa, tem uns 800 slides ainda, mas eu vou só concluir essa parte aqui e já encerro também. A problematização, a investigação, a problematização também retoma as fichas da aula da sensibilização para que ele possa retomar a aventura e prosseguir a investigação ao seu problema. Na terceira, a investigação que entra aqui a parte da história da filosofia que são os textos filosóficos. Dentro da dissertação eu apresento duas possibilidades teóricas sobre a ética para ajudar o estudante a pensar a ética é o texto do Hans Jonas, o princípio responsabilidade e a ética da autenticidade do Charles Taylor. Eu faço no primeiro capítulo uma análise dos textos dos dois e na proposta didática eu trago fragmentos dos textos para que os alunos possam desenvolver esse momento da investigação. e a conceituação é uma revisão de tudo aquilo que foi desenvolvido pelos estudantes pelo professor em sala de aula para que ele possa tentar desenvolver ou criar o seu conceito. Eu vou acelerar um pouco aqui agora devido ao tempo a metodologia de ensino a proposta não é hermética como eu disse ela é flexível ela deve possibilitar as alterações as adequações conforme as realidades etapas da proposta novamente a sensibilização problematização investigação e a conceituação avaliação do processo que é algo que para a gente da filosofia é algo ainda bastante complicado então eu coloco a avaliação como um processo de forma processual visando auxiliar o estudante no processo criativo do conceito e eu fecho com a fala do Silvio Gallo que é importante dizer que nós não estamos em busca na educação básica de uma originalidade o que a gente quer é que os estudantes possam vivenciar a experiência de pensamento e é isso que deverá ser avaliado é o que precisa ser avaliado por nossos professores de filosofia a qualidade da experiência e não o fato de um conceito absolutamente ter sido ou não criado e não a qualidade do conceito criado ou recriado ou apropriado mesmo que o estudante não tenha assim condições a partir da leitura dos textos do Jonas e do Taylor desenvolvido todo o processo da proposta pedagógica se ao final ele não conseguiu escrever ou dizer o que é para ele a ética mas ele fez nesse percurso uma experiência filosófica essa experiência filosófica deve ser avaliada também bom teria mais coisas mas por hoje é só eu agradeço então a apresentação do do Sandro obrigado por compartilhar isso conosco a sua pesquisa bom nós tínhamos pensado inicialmente em fazer duas apresentações e abrir um espaço para perguntas dúvidas questões então nós teríamos agora uns 15 minutos pelo menos para a gente trazer eventuais questões ainda a respeito da primeira apresentação que foi feita pelo Josafá e também a apresentação do Sandro então eu abro a palavra aqui para quem quiser perguntar se manifestar comentar enfim fique à vontade em você vai or você vai A proposta do Josafar, pelo que eu percebi, é uma proposta também de intervenção pedagógica, intervenção didática, a partir do livro, junto aos estudantes. Talvez eu tenha perdido alguma coisa, mas eu gostaria de perguntar como foi essa experiência de intervenção junto aos estudantes, porque a proposta dele é uma proposta de cunho político. Então, nesse momento mebanho que a gente vive, falar de política em sala de aula talvez seja até um risco para a gente. Então, só para contar realmente talvez a experiência que teve a partir da intervenção, ou compartilhar como foi o processo de intervenção junto aos estudantes. Pode responder, professor? Sim. Fica à vontade. Boa tarde, Sandro. Tudo bom? Agradeço aí a pergunta, cara. Então, o meu trabalho, ele se deu, a intervenção se deu mais em cunhos metodológicos mesmo. Não foi para a sala de aula, não, foi a elaboração de material didático. Então, a intervenção se deu com relação a isso, entende? Então, talvez uma proposta, acho que não cabe, é uma proposta de doutorado, mas talvez, e é isso que eu sugiro na conclusão, que esse meu trabalho seja aplicado para ver se de fato é eficiente ou não, porque a proposta foi elaborar o material didático. Beleza? Sandro, eu fiquei curioso, qual é a sua região exatamente onde você está trabalhando agora? Eu moro no interior de Mato Grosso, numa cidade chamada Araputanga, próxima à região de fronteira com a Bolívia. Boa tarde, gente. Eu queria fazer uma, na verdade, uma pergunta para o Sandro, que é assim, o meu trabalho também utiliza a sequência didática do Silvio Galo. E aí eu consegui, a partir da análise dos documentos oficiais, tentar estabelecer uma relação com os autores que fundamentam a minha dissertação, e também pensar um material didático para deixar na escola, né? Então, claro que a gente percebeu que a apresentação dele não conseguiu concluir do modo que ele havia planejado, mas eu percebi que o caminho que ele seguiu é muito parecido com aquele caminho que eu já tinha traçado aqui na dissertação, né? E aí previsto, inclusive, pelas diretrizes do nosso estado, que eu falo aqui do Maranhão. E é justamente nesse ponto que eu queria falar com o Sandro, se nos documentos oficiais, Sandro, existia essa previsão de uma sequência didática ou de uma metodologia proposta para o ensino de filosofia, porque no nosso caso aqui do Maranhão, existia uma proposta, na verdade, existe uma proposta, ela de algum modo é repetida nos municípios, e claro, com as adequações para cada município, para cada secretário municipal, que foi o meu caso lá de Chapadinha. E eu queria saber exatamente isso de Sandro, se no teu estado tinha algum direcionamento em relação aos documentos oficiais, e se você conseguiu fazer a contemplação disso, ou você seguiu mesmo o ponto de vista da sua metodologia, no caso, né? Era isso. E parabéns exatamente pelo trabalho. Aqui no Mato Grosso, nós tínhamos, até 2019, uma espécie de diretriz curricular, que era a orientação curricular, alguma coisa, não me recordo muito bem a nomenclatura. Era um documento que trazia todas as, é como se fossem emendas de curso, quando você entra para a universidade, tem lá a emenda das disciplinas. Pelo menos a visão que eu tenho era mais essa, desse documento de, dessa orientação curricular. Até 2018, pré-19, esse documento, ele ainda estava vigente. Para cá, a gente já parou de usar ele como referência, até mesmo nos planejamentos docentes nas escolas. Devido a essa mudança, a partir da reforma do ensino médio, introdução da nova base. Mesmo que ela tenha demorado um pouco para ser homologada, enfim. Mas eu não utilizei, no meu trabalho, essas orientações. Porque agora, a gente já tem no Estado, um documento mais consistente. Consistente no sentido de que, pelo menos a gente tem aqui um documento. Não quer dizer que ele seja um documento bom para a educação. Acho que a gente tem que ponderar essas questões também. Mas agora a gente tem, que é o chamado DDRC, que é o documento de referência curricular. Foi construído a partir das bases. Teve um pontapé inicial, depois abriu para a chamada pública. E, assim, algo que teve bastante participação. Mas a gente sabe que, por mais participação que tenha no processo, a escolha, ela sempre vai partir de um ponto de vista. Vamos sempre selecionar os textos para compor esse documento. Então, assim, a minha pesquisa foi desenvolvida entre os dois. Entre a antiga orientação curricular e essa nova diretriz, desse novo documento de referência curricular. Então, eu não utilizei. Não é que dizer que foi... Inventei coisa da cabeça e fui fazendo. Então, repito, é algo que eu procurei sistematizar na pesquisa. Um processo que eu já desenvolvi enquanto professor dentro da sala de aula. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Boa tarde. Eu sou a professora Cimei Portado. Sou daqui do estado do Maranhão, da UCMA. Eu queria perguntar... Eu fiquei em dúvida com relação a alguns pontos do Josafá, né? Porque eu não sei se eu compreendi ou se ele expôs. Eu também não consegui escutar por fala da internet. Eu percebi que ele utilizou... Ele fez uma pesquisa com os livros didáticos, né, Josafá? Aí vem fazendo uma... Aí você pega, equipara com as questões do Enem. E aí eu queria saber se tu faz dentro do teu texto, se tu fazes uma avaliação desses livros. Porque já que tu citas que determinados livros, eles são repetidos, esses livros didáticos vão justamente contemplar essas questões políticas dentro do Enem. Eu até achei que teu trabalho fosse nessa direção, já que tu tá pegando os livros didáticos como referência. Não que tu fosse fazer uma proposta de guia. Porque também não pareceu que no final tu dá um guia. De como os alunos devem fazer. Não basicamente uma metodologia. Aí pra mim é uma coisa mais profunda, mais elaborada, mais organizada. Aí eu que só queria entender isso. Tu pega os livros didáticos, comparar com as questões do Enem. Tu diz se esses livros didáticos realmente dão suporte para os alunos a contemplarem as questões do Enem? Oi, Cimei. Obrigado pela pergunta. Então, a proposta do meu trabalho é fazer justamente essa análise. O tema filosofia política foi apenas uma forma de afunilar e coincidentemente era o que mais prevalecia no Enem nas questões de 2009 e 2019. Então, foi apenas uma forma de afunilar. Eu poderia pegar qualquer outro tipo de assunto. Foi uma forma de resumir, colocar, a um trabalho de dois anos. Então, nós realmente analisamos a partir de filosofia política dos livros, a forma que era descrito, como era, se era com exemplificações, se era de acordo com as questões do Enem. se citava a obra, se citava aqueles pontos, aquelas cinco exigências principais que nós tentamos contemplar na nossa elaboração de metodologia. Se tinha contato com as obras, com a bibliografia, se relacionava e contrapunha a ideia entre autores, se relacionava com outras áreas de conhecimento, se relacionava com fatos atuais. Então, coincidiu que a filosofia política era o tema mais prevalente e coincidiu também que o material didático, eu não poderia jogar fora esses dados. Então, eu deveria, como se trata de um mestrado profissional, eu deveria elaborar, fazer alguma coisa, uma intervenção, ou na sala de aula, como o Sandro pensou, de alguma forma, eu tinha que fazer alguma intervenção e a intervenção se encaminhou para a elaboração do material didático. Eu fui claro, se não foi, pode fazer a dúvida novamente. Não, só mata a minha curiosidade, os livros didáticos, que tu, os três lá, com relação ao que tu fez, a análise, eles realmente davam, eles dão ênfase, eu davo, porque existe uma nova proposta agora, eles davam ênfase, davam condições desse aluno do ensino médio, está respondendo, ou está resolvendo, ou está pensando essas questões do Enem? Porque tu fez uma análise dos livros, e aí é justamente esse ponto que eu queria saber. Pronto, muito boa pergunta. Eu respondo isso no terceiro capítulo, certo? Eu não tenho como resumir totalmente aqui, mas eu digo, em tal questão, tal livro apresenta tal e tal subsídio, histórico e contraponto. Em tal questão, o livro do Cotrim não apresenta, o livro da Aranha apresenta, tal, então eu faço isso bem desfinchadamente na minha, foi um trabalho grande, sabe? Foi um trabalho muito grande, porque eu tive que apresentar toda a questão conceitual primeiro, depois relacionar com a questão dos documentos oficiais, depois rastrear isso aí nos livros de idade, foi um trabalho grande. Não, com certeza, foi um trabalho gigantesco, e eu acho que essa tua análise do livro já era teu produto. Entendeu? Você justamente deve levar esse questionamento, se esses livros que estão sendo utilizados sequencialmente, se eles estão dando conta desse aluno no ensino médio, se eles realmente estão sendo pensados para os alunos do ensino médio. Eu acho que isso já seria o teu grande produto nesse teu trabalho. Isso, isso. Entendeu? Eu caminhei por meandros aí, foi trabalhoso. Mas foi muito bom, a experiência é muito boa. Obrigado pela pergunta, viu? Muito bem, eu agradeço as perguntas, eu agradeço as respostas. Inclusive, desses congressos podem surgir comunicações, podem surgir trocas de materiais, eventualmente alguém se interessa pelo material de pesquisa de alguém que apresenta e a gente consegue estabelecer esses contatos. Isso é muito bom, porque são frutos diretos dessa nossa participação aqui no Congresso. Bom, nós temos então agora, tivemos aí alguns probleminhas técnicos antes, e temos agora então a previsão de apresentação do do Jonatas. E eu não sei se o Jonatas teve algum problema novamente com a internet, porque eu estou vendo aqui que ele não está na sala, né? Acabei de mandar mensagem para ele aqui, estou aguardando ver se ele responde. Tá bom. Enquanto a gente aguarda, se alguém quiser fazer algum outro comentário, alguma outra questão. Acho que isso é uma questão importante, né, que a gente tenha, o nosso Brasil é muito grande, muito, em muitas situações. Eu também já trabalhei, Sandro, lá no interior do Mato Grosso, já trabalhei em alguns lugares que às vezes a gente tem alguma dificuldade de conexão e tal, mesmo aqui, né, eu estou em Palmas, agora em Tocantins, nem sempre a gente consegue fazer as coisas da forma como, né, nessas atividades online, a gente depende desses equipamentos, né, Jonatas? Então, você fique muito tranquilo, muita vontade, e no momento que você estiver pronto, você faça, então, fique à vontade de fazer a sua apresentação. Não, eu estou dando para te ouvir, se você falou alguma coisa. Tenta. 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 Você está com um problema no áudio novamente, Jonathan? Você é isso? Eu acho que é isso. Ele está com o áudio aberto, aqui para nós aparece o áudio aberto, mas não... Não, tranquilo, tranquilo, Jonathan. Ok, eu agradeço a disponibilidade de todos vocês. Infelizmente, a gente depende desses equipamentos e nem sempre a gente consegue fazer com que eles funcionem do jeito que a gente gostaria, né? Mas nós entendemos perfeitamente aí a situação, Jonathan, e com certeza, numa outra oportunidade, a gente vai ouvi-lo e tomara que no próximo ano isso seja de forma presencial, né? O próximo congresso já provavelmente vai ser presencial. Bom, sendo assim, eu gostaria, então, eu vi aqui que as outras pessoas previstas para a mesa não estão presentes, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a organização, enfim, de todo esse evento, né? Esse evento que, apesar dessas condições, de um evento online, ele foi muito produtivo esse ano, eu vi o evento como muito produtivo. Gostaria de agradecer a todos que se dispuseram a fazer suas apresentações, em expor e partilhar suas pesquisas, agradecer a equipe aí da assistência técnica, né? A pessoa da Camila aqui. E agradecer a todos que se interessaram aqui pelas questões, pelas apresentações e se fizeram presentes aqui na sala virtual. Mais uma vez, então, muito obrigado a todos e a gente, então, encerra essa sessão nesse momento. Valeu? Um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Obrigado também, irmão. Obrigada. Obrigado.